Começa a festa Toca a consepira Que bela festa para haver mais alegria Toca a bateria, toca a bateria Que bela festa para haver mais alegria Toca a bateria, toca a bateria Começa a festa cada um no seu despacho Já se toca ao baixo, já se toca ao baixo Começa a festa cada um no seu despacho Já se toca ao baixo, já se toca ao baixo Que bela festa, vai aumentar a emoção Toca o violão, toca o violão Que bela festa, vai aumentar a emoção Toca o violão, toca o violão Começa a festa, não tão à moda domingo Toca o cavaquinho, toca o cavaquinho Começa a festa, não tão à moda domingo Toca o cavaquinho, toca o cavaquinho Que bela festa, palminhas para acompanhar Mãozinhas no ar, mãozinhas no ar Que bela festa, palminhas para acompanhar Mãozinhas no ar, mãozinhas no ar Começa a festa, vai aumentar a euforia Mais pancadaria, mais pancadaria Começa a festa, vai aumentar a euforia Mais pancadaria, mais pancadaria Que bela festa, todos a bater palminhas Com as tabuinhas, com as tabuinhas Que bela festa, todos a bater palminhas Com as tabuinhas, com as tabuinhas Começa a festa, vai aumentando a beleza Toca-se a dragueza, toca-se a dragueza Que bela festa, vai aumentando a beleza Toca-se a dragueza, toca-se a dragueza Começa a festa, já se ouve um tom mais fino Toca o violino, toca o violino Começa a festa, já se ouve um tom mais fino Toca o violino, toca o violino Começa a festa, com o toque do caneco Toca o recorreco, toca o recorreco Começa a festa, com o toque do caneco Toca o recorreco, toca o recorreco Que bela festa, e num trinado sem fim Toca o joaquim, toca o bandolim Que bela festa, e num trinado sem fim Toca o bandolim, toca o bandolim Que bela rusa de amigos do canarinho É gente do minho, é gente do minho Que bela rusa de amigos do canarinho É gente do minho, é gente do minho Que bela rusa, não há outra como esta Para fazer a festa, para fazer a festa Mais palmas! Que bela rusa de amigos do canarinho É gente do minho, é gente do minho Que bela rusa de amigos do canarinho É gente do minho, é gente do minho Que bela rusa, não há outra como esta Para fazer a festa, para fazer a festa Que bela rusa, não há outra como esta Para fazer a festa, para fazer a festa Que bela rusa, não há outra como esta Para fazer a festa, para fazer a festa Que venda rosa e não há outra como esta Para fazer a festa, para fazer a festa